Como é que nasce Marighella? As pessoas me perguntam assim, Marighella é o que? É um revolucionário, é um guerrilheiro, é um poeta, é um deputado, é um... Marighella era um revolucionário e eu tenho convicção. Marighella é um homem que tem a revolução como horizonte. Ele acreditava realmente que a revolução estaria ali na esquina. E aquilo era uma realidade porque ele nasce em 11 e em 1917 você já tinha tido a revolução russa. Depois a revolução cubana, depois o modo como os vietnamitas conseguiram superar a guerra no Vietnã e os americanos. Então a revolução para Marighella não era a revolução chinesa, então não era algo abstrato. Era um horizonte, era algo que para ele aconteceria ali, na curva da história. E ele vai perseguindo essa ideia ao longo de sua vida de diversas maneiras como horizonte. Mas como é que nasce Marighella? Menino, baiano, da Baixa dos Sapateiros, tendo esse pai anarquista, italiano, um operário, que vem ali de uma região altamente industrializada da Europa, com uma mulher malê, descendentes de Rauçaz, e dessa união oito filhos na Baixa dos Sapateiros. E esse menino, menino garoto, tinha Castro Alves, aquele poeta abolicionista, como uma referência, e começa a escrever poema a partir dessa relação com a poesia de Castro Alves. E Marighella nasce poeta, ou seja, com 18 anos ele é preso pela primeira vez, porque escreve um poema contra um interventor da Bahia no Estado Novo. E eu recentemente escrevi um texto em que me pediam que eu lesse um dos manifestos de Marighella, e claro que parecia que tinha uma espécie de indução para que eu lesse A Luta Armada. E eu digo assim, não, por que a gente não vai ler Marighella, o poeta Marighella? A irrupção Marighella, ou seja, como nasce Marighella? E ao final, eu digo assim, Marighella era um jovem negro, né, de uma periferia do centro de Salvador, dizendo, mandando a rima, mandando a letra, mandando o recado. E é na impossibilidade, né, de tratar com a linguagem, né, na interdição da linguagem, e aí ele vai ser o quê? Dirigente comunista, aí ele vai ser deputado, aí ele vai buscando as institucionalidades, na interdição da institucionalidade, enfim, é isso que eu acho que a gente precisa tratar. A arte é o primeiro grito, é o primeiro manifesto. Pode, pode. Pode.